Música O céu resplandece ao meu redor Vou voar estrelas brilham entre as nuvens sem fim Só a verdade vai cruzar pelo céu azul E a verdade vai crescer dentro de mim Como um vulcão que entra em erupção Sua lava vai espalhar Verá toda a fúria do dragão Xala, et xala Não importa o que aconteça Sempre tenho a força e o poder Xala, et xala Não importa o que aconteça Tudo vai ficar melhor Faça elevar o cosmo no seu coração Todo mal Combater Despertar o poder Sua constelação Sempre irá te proteger Supera a dor e dá forças pra lutar Pega suspensas e deseja se realizar Pois as asas de um coração sonhador Ninguém irá roubar Sem ser, sem ser, sem ser, sem ser Guerreiro das estrelas Sem ser, sem ser, nada temer Ou eu, sem ser, unidos por sua força Sem ser, pega sus até vencer Esse meu jeito de viver Ninguém nunca foi igual A minha vida é fazer O bem vencer o mal Pelo mundo viajarei Tentando encontrar Um Pokémon e com o seu poder Tudo transformar Pokémon, temos que pegá-los Eu sei Pegá-los eu tentarei Pokémon, juntos teremos que O mundo defender Pokémon, temos que pegá-los Pegá-los eu tentarei Pegá-los eu tentarei Vai ser grande a emoção Pokémon, temos que pegar Temos que pegar Temos que pegar Valeu! Uhul! Temos uma boa!